A família que tá falando aqui é o Bim Bim, certo? Vou ver umas notícias aqui de K-Pop Tava ansioso também pra saber o que que tá acontecendo Então, bora lá Isa do Blackpink A Liz é embaçada, hein? Posa com Marina Rui Barbosa e Pedro Scooby Que isso, Pedro Scooby? Você estourou, meu filho! Caramba, mano, ela é muito bonita, meu Deus do céu, mano É, eu não sei falar direito com um nome assim, tá ligado? Mas o Rupus Suga do BTS lança um novo projeto Enquanto o grupo segue em átomo Boa E o Jin do Strike Kids lança de surpresa a música autoral Nunca foi o Lisset? Ah, tá segurando, moleque J.O.P. e Jung Koki Do BTS anuncia a colaboração chamada Iwonder Mano, mas tem que lançar, mano Quero ouvir muita coisa, mano Lançou? NCT Dream Mano, é muito bom Nossa, muito bom Faz comeback e lança novo álbum DreamScape com seis faixas inéditas Chave O Xan do Exxon confirma come back solo E comenta que já finalizou as gravações Caraca, que fofo, mano O Brasil é minha segunda casa Diz Bambam do Gold Set É, Gold Set, né? Enchou o solo no país Caramba, ele estava aqui Lisa do Blackpink Revela que pretende lançar álbum novo ainda este ano Nossa, chave A Lisa é chave de verdade Papo reto Ela é brava Diz Bambam do Gold Set Obrigado.